Tem, tem. Tem, tem. Todo mundo que confia em Deus tem. Tem, tem. O que que eu digo, minha senhora? Não, sai, sai, sai. Vai curar teu rabo. Olha, escuta. Não, não. Já nasceu curado, mulher. Vó, vó. Não, não. Mas tem que segurar. Pode não. Vamos ter que segurar, não pode. Não é assim? Espera mãe. Escuta, escuta. Tem que ficar quietinha aí, ó. É no estando. É bem rapidinho. Não, nem chega aí. Mamãe. Olha, não mexa não. A senhora não é criança não. A senhora bonita. É a senhora adulta. Ela me furou. Eu vou furar. Depois a senhora dá. Depois eu deixo. Ai, meu filho, ela tá doendo. Segura, eu sei. Pera aí, mano. Não precisa, pera aí. Não precisa. Olha, eu trouxe uma agulha bem fininha. O que é? Fique quietinha. Para me furar duas filhas. Chega. Segura. Mãe. O que é? Eu tô fazendo o bem pra cima. Fique quietinha. Fique quietinha, viu? Não mexa não. Certo? Ai. Ai, que a porra da mulher. Ai, que a porra da mulher. Pronto, meu irmão. Você me paga. Viu? Você me paga. Viu? Sai, sai, sai. Sai daí com essa negra. Sai. Vai furar o teu rabo. Vai furar o teu rabo. Deus abençoe, viu? Com uma rapariga dessa furar. Essa lote de rapariga vadia. Não tem mais furei, não. Tchau, meu amor. Mandar essas vadias pra fora. Boa, ô. O que é? Não escolhendo a mulher, não. Não escolhendo a mulher, não. Não escolhendo até tudo. Vamos embora? param neto. O que é? É sobre a guerra dada? Obrigado.